Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula da Natomovie. Você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje nós iremos falar das grandes vias aferentes. É um tema com uma altíssima relevância clínica. E só uma observação, hoje nós não iremos falar de reflexos. Isso fica para uma próxima aula. São diversas vias. Nós iremos começar falando das vias de dor e temperatura. Temos duas vias relacionadas à dor e temperatura. A neoespinotalâmica e a paleoespinotalâmica. A neoespinotalâmica vai estar relacionada com uma dor aguda e bem localizada, com o trato espinotalâmico lateral. Tudo começa nos receptores térmicos e dolorosos do lado contralateral do corpo, nos troncos e nos membros, claro. Esses receptores vão passar a informação até o gânglio espinhal da raiz dorsal da medula espinhal, que é o nosso primeiro neurônio. Do gânglio espinhal da raiz dorsal da medula espinhal, nós vamos para a coluna posterior da medula espinhal, que é o nosso segundo neurônio. Os axônios dos neurônios que estão na coluna posterior da medula espinhal vão cruzar o plano mediano na comissura branca. Então nós temos os corpos celulares aqui. Os axônios cruzam na comissura branca para constituir o trato espinotalâmico lateral, que está no funículo lateral da medula. Esse trato ele acende até mais ou menos no nível do bulbo, ele vai formar o leminisco espinhal. O leminisco espinhal nada mais é que os dois tratos espinotalâmicos. Então eu tenho o trato espinotalâmico lateral, trato espinotalâmico anterior, eu formo o leminisco espinhal. Esse leminisco vai em direção ao tálamo, mais especificamente o núcleo ventral posterolateral do tálamo. Dali nós seguimos para a perna posterior da cápsula interna, passamos pela coroa radiada até chegarmos no giro pós-central na área somestésica. É o nosso quarto neurônio. Fazendo uma revisão bem rápida, o primeiro neurônio está no gânglio espinhal da raiz dorsal. O segundo neurônio vai estar na coluna posterior da medula espinhal. Seguimos, cruzamos aqui na comissura branca, seguimos pelo trato espinotalâmico lateral até o terceiro neurônio no núcleo ventral posterolateral do tálamo. O quarto neurônio vai estar no giro pós-central. Sobre a via paleoespinotalâmica, ela vai estar relacionada com uma dor profunda, geralmente crônica, e ela é pouco localizada. Na via neoespinotalâmico, eu podia dizer para você se era uma dor no ventre, uma dor no dorso, no primeiro, no segundo dedo. Na paleoespinotalâmica, eu não consigo te dizer. Geralmente está relacionada com uma dor visceral. Então, eu não sei te dizer se é na quinta dobra do intestino delgado ou na terceira, eu não sei. Mas ela está ali e eu estou sentindo aquela dor. Tudo começa, mais uma vez, no gânglio espinhal da raiz dorsal da medula espinhal. Não dá para ver aqui nessa imagem. O que nós conseguimos ver é o segundo neurônio, que é a coluna posterior da medula espinhal. Da coluna posterior, nós seguimos... Na verdade, as fibras podem tanto cruzar quanto não cruzar em direção à formação reticular, por meio do trato espinoreticular do funículo lateral. Então, as fibras podem cruzar, podem não cruzar, mas elas vão em direção à formação reticular, diversos níveis da formação reticular. Nós vamos ter o terceiro neurônio na formação reticular. Dali, nós seguimos para as fibras reticlotalâmicas, em direção ao tálamo, claro. Mais especificamente, os núcleos intralaminares. Se vocês lembrarem da aula de tálamo, nós tínhamos aquele Y do tálamo, de substância branca, e dentro desse conjunto de substância branca, nós tínhamos os núcleos intralaminares. Dali, nós seguimos para uma área cortical difusa. Então, a dor na via paloespinotalâmica, ela está muito mais relacionada com a ativação difusa do córtex, do que uma ativação específica de alguma região específica. Por isso que ela é uma dor pouco localizada. Existe uma outra possibilidade. Das fibras reticlotalâmicas, nós podemos seguir para a amígdala, onde a dor vai ganhar uma conotação emocional. Então, eu posso ficar triste, eu posso ficar com raiva, eu posso ficar ansioso, porque eu estou sentindo aquela dor. Tudo isso porque as fibras reticlotalâmicas vão transmitir essa informação para a amígdala. Então, a dor, ela ganha um componente emocional na amígdala. Fazendo um resumo básico, o primeiro neurônio vai estar no gângulo espinhal da raiz dorsal, segundo neurônio, na coluna posterior, terceiro, em diversos níveis da formação reticular, o quarto, pode ser ou em uma área cortical difusa ou na amígdala. Sobre as vias de pressão e de tato protopático, nós temos, elas estão muito relacionadas com o trato espinotalâmico anterior. Então, nós tínhamos falado do lateral, agora nós iremos falar do espinotalâmico anterior. Tudo começa nos receptores. Aqui nós temos alguns receptores específicos, como os corpúsculos de Merni, de Ruffini, e tem alguns receptores táteis dos folículos pilosos. Vamos transmitir informação sobre pressão e sobre o tato. Esses receptores levam informação até o gângulo espinhal, da raiz dorsal da medula espinhal, primeiro neurônio. Vão em direção à coluna posterior da medula espinhal, que é o segundo neurônio. Cruzam de novo na comissura branca para formar o trato espinotalâmico anterior, agora no funículo anterior da medula espinhal. O trato espinotalâmico anterior vai ascender em direção ao leminisco espinhal. Leminisco espinhal vai em direção ao núcleo ventral pós-tero lateral do tálamo, terceiro neurônio. As fibras vão passar pelas radiações talâmicas em direção à coroa radiada para chegar até o giro pós-central, área somestésica, é o nosso quarto neurônio. Fazendo aquela revisão rápida, primeiro neurônio, gângulo espinhal da raiz dorsal. Segundo neurônio, na coluna posterior. O terceiro vai estar no tálamo e o quarto no giro pós-central. Sobre as vidas de própria percepção consciente, de tato epicrítico e de sensibilidade vibratória. Nós estamos falando de fascículo gráceo, fascículo cuneiforme. Então, tudo começa nos receptores. Temos receptores relacionados à própria percepção, como fusos neuromusculares e órgãos tendinosos. E temos receptores relacionados ao tato, como o corpúsculo de Mesner e o corpúsculo de Ruffini. Esses receptores vão levar a informação até o gângulo espinhal da raiz dorsal da medula espinhal, primeiro neurônio. Vai formar os axônios do gânglio, vão formar o fascículo gráceo e cuneiforme. Vejam que eu não tive sinapse na coluna posterior e nem tive cruzamento na comissora branca. Eu estou do lado y-lateral e ainda no meu primeiro neurônio. O segundo neurônio vai aparecer no nível do bulbo, mais ou menos, no núcleo gráceo e cuneiforme. Fascículo gráceo, núcleo gráceo, fascículo cuneiforme, núcleo cuneiforme. Do núcleo gráceo e cuneiforme, nós temos as fibras arqueadas internas. Agora sim, nós temos um cruzamento. Então, do gângulo espinhal, do mesmo lado, nós acendemos o funículo posterior em direção ao núcleo gráceo e cuneiforme. Do núcleo gráceo e cuneiforme, nós temos as fibras arqueadas internas, que vão acender como o leminisco medial. Do leminisco medial, nós vamos em direção ao tálamo, mais especificamente, o núcleo ventral posterolateral do tálamo. Passamos pela perna posterior da cápsula interna, coroa radiada e giro pós-central, área somestésica. Aquela revisão rápida. O primeiro neurônio é o gângulo espinhal da raiz dorsal. O segundo neurônio é o núcleo gráceo e cuneiforme, aqui no bulbo. O terceiro neurônio é o núcleo ventral posterolateral do tálamo. E o quarto é o giro pós-central. Sobre as vias de pró-percepção inconsciente, nós estamos falando de vias espinocerevelares. Tudo começa no gângulo espinhal, mais uma vez o gângulo espinhal, primeiro neurônio. Dali nós podemos seguir para o núcleo torácico, que está na coluna posterior da medula. É só um nome mais específico para o núcleo relacionado à pró-percepção inconsciente. Ele vai ser o segundo neurônio dessa via, vai seguir pelo funículo lateral para formar o trato espinocerebelar posterior. O trato espinocerebelar posterior, ele acende ipsilateralmente, Então, olha só, tem o gângulo aqui, do mesmo lado, trato espinocerebelar posterior, até que ele atinge o pedúnculo cerebelar inferior, em direção ao cerebelo, que é o nosso terceiro neurônio. Mas tem uma outra possibilidade. Do gângulo espinhal, nós podemos ir em direção a núcleos da base da coluna posterior, e a substância cinzenta intermédia. Dali nós seguimos para o funículo lateral, mas agora a gente cruza para formar o trato espinocerebelar anterior. Eu tinha, então, espinocerebelar posterior, sem cruzar, e aqui eu tenho espinocerebelar anterior cruzando. Ele vai acender, trato espinocerebelar anterior, em direção ao pedúnculo cerebelar superior. Ele cruza de novo, para ficar ipsilateral. Por isso que nós dizemos que o cerebelo, ele é, na maioria das vezes, ipsilateral. Mesmo quando ele cruza, ele cruza de novo, para ficar tudo do mesmo lado. E é importante lembrar que o pedúnculo cerebelar inferior está relacionado ao trato espinocerebelar posterior. Se quiser uma dica, é vogal com consoante, vogal com consoante. Trato espinocerebelar anterior relacionado com superior. Sobre a própria percepção inconsciente, resumo rápido. O primeiro neurônio vai estar no gânglio espinhal da raiz dorsal. O segundo neurônio vai estar no núcleo torácico ou na base da coluna posterior e na substância cinzenta intermédia. E o terceiro neurônio vai estar no cerebelo. Sobre as vias trigeminais, nós temos dois tipos de informação. Informações estereoceptivas e informações proprioceptivas. Informações estereoceptivas vão estar relacionadas com estímulos externos. É o que você sente que vem de fora. Proprioceptivas, você sente que vem de dentro. Tudo começa no gânglio. Mas agora, em vez de ser o gânglio da medula espinhal, nós estamos no gânglio dos nervos cranianos. Pode ser o gânglio trigeminal do nervo trigêmeo, gânglio geniculado do facial, gânglio superior do glosoparíngio e gânglio superior do vago. E claro, tem outras vias e outras possibilidades partindo do gânglio trigeminal, apenas do gânglio trigeminal. Mas desses gânglios aqui, desses nervos cranianos, nós podemos ir direto para o núcleo do trato espinhal. Vai ser veiculada uma informação de temperatura e dor. Se eu tenho uma ativação isoladamente do núcleo do trato espinhal, eu estou veiculando a informação de temperatura e dor. Agora, se eu tenho uma ativação do núcleo sensitivo principal, eu estou veiculando uma informação principalmente de tato. Agora, quando eu tenho uma ativação dos dois núcleos, eu tenho informação de tato protopático e de pressão. Dos núcleos sensitivo principal e trato espinhal, nós formamos o leminisco trigeminal, olha só, núcleo sensitivo principal, núcleo do trato espinhal, eles vão formar o leminisco trigeminal, que vai em direção ao núcleo ventral pósteromedial do tálamo, nosso terceiro neurônio. Antes, nós estávamos falando de núcleo ventral pósterolateral do tálamo. O pósterolateral está relacionado com informações do corpo. Pósteromedial vai estar relacionado com informações da face. Continuando, nós passamos pelas radiações talâmicas em direção ao giro pós-central. Se você lembrar do núcleo de Penfield, a face está na porção inferior. Então, nós vamos para o giro pós-central, porção inferior, é o nosso quarto neurônio. Fazendo aquela revisão rápida, o primeiro neurônio vai estar no gânglio do nervo craniano, pode ser o facial, pode ser o trigêmeo, pode ser o glosfaríngio, pode ser o vago. O segundo neurônio vai estar no núcleo do trato espinhal ou no núcleo sensitivo principal. E o terceiro, no núcleo ventral pósteromedial, para chegar no quarto, que é o giro, vai estar no giro pós-central, na porção inferior. Sobre as informações pró-perceptivas, elas vão começar em fusos neuromusculares, pode ser dos músculos machigadores, músculos da mímica, músculos da língua e até da articulação temporo-mandibular. Vão em direção ao núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo. Então, olha só, nós tínhamos visto o sensitivo principal do trato espinhal, agora nós estamos vendo o núcleo mesencefálico, o núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo. As fibras desse núcleo vão em direção ao núcleo sensitivo principal, segundo o neurônio, para formar o leme menínseco trigeminal, mais uma vez, e aí segue mais ou menos de forma parecida. Aqui nós vamos para o tálamo, nosso terceiro neurônio, para chegar no giro pós-central. Existe uma outra possibilidade, saindo do núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, nós podemos ir direto para o cerebelo, veicular essa informação de pró-percepção. Fazendo aquela revisão de pró-perceptiva, o primeiro neurônio vai estar no núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, o segundo, ele pode estar ou no núcleo sensitivo principal ou no cerebelo, o terceiro neurônio vai estar no tálamo e o quarto, no giro pós-central. Sobre as vias de sensibilidade especial, nós temos cinco vias. Via gustativa, via olfatória, via auditiva, vias vestibulares e via óptica. Começando pela gustação, os dois terços anteriores da língua vão ser enervados pelo nervo intermédio, é uma parte do nervo facial. O nervo glosfaringe vai estar relacionado com um terço posterior da língua e o nervo vago vai estar relacionado com a enervação da epiglote. Do nervo intermédio, nós vamos para o gânglio geniculado, esse gânglio aqui. Do nervo glosfaringe, nós vamos para o gânglio inferior do glosfaringe e do nervo vago, nós vamos para o gânglio inferior do vago. Esses gânglios são o primeiro neurônio. Dos gânglios, nós vamos para o núcleo do trato solitário, é o nosso segundo neurônio, é esse núcleo aqui. Do núcleo do trato solitário, nós vamos para o núcleo ventral póstero-medial do tálamo. As fibras solitário-talâmicas indo em direção ao núcleo ventral póstero-medial. Dali, nós seguimos para radiações talâmicas, coroa radiada, até chegar na área gustativa. E onde que está a área gustativa? Na ínsula posterior. Aqui, o resumo rápido de gustação. O primeiro neurônio vai estar no gânglio do nervo crâniano, pode ser geniculado do facial, inferior do glosfaringe. O segundo neurônio vai estar no núcleo do trato solitário. O terceiro neurônio vai estar no núcleo ventral póstero-medial do tálamo. O quarto neurônio vai estar na área gustativa, a ínsula posterior. Sobre a olfação, o primeiro neurônio vão ser células olfatórias, olha só, células olfatórias, vão passar em direção ao bulbo olfatório pelo nervo olfatório, olha só, o nervo olfatório é apenas isso aqui. Elas vão passar pela lâmina crivosa do osso etimoide em direção ao bulbo olfatório, que é o nosso segundo neurônio. Então, o primeiro neurônio está aqui, o segundo neurônio está aqui. Esse segundo neurônio no bulbo olfatório também pode ser chamado de células mitrais. Do bulbo olfatório nós seguimos pelo trato olfatório e nós temos duas possibilidades. Ir pela estria olfatória medial, que vai constituir a comissora anterior e não tem tanta relevância clínica. Ou nós podemos ir para a estria olfatória lateral, que vai em direção ao córtex piriforme, ao uncus, o uncus do lobo temporal. Fazendo aquele resumo rápido, o primeiro neurônio vai estar nas células olfatórias, o segundo neurônio nas células mitrais do bulbo olfatório, o terceiro neurônio vai estar no córtex piriforme, que é um halocórtex. Por que isso é importante? Até agora, nós falamos de isocórtex. Todos os córtex que nós chegamos nas vias anteriores, eles eram isocórtex. O córtex piriforme é o único, que é um halocórtex. Mais algumas peculiaridades da via olfatória é que nós temos uma associação com o sistema límbico que pode gerar uma aversão, por exemplo, um cheiro muito ruim, você fica com aversão daquilo, ou um perfume muito gostoso, você sente prazer com aquele cheiro. Você vai ter uma ativação do núcleo acúmbe, sistema dopaminérgico mesolímbico, uma liberação de dopamina, você sente prazer com aquele cheiro. Sobre a audição, essa é uma via um pouquinho mais longa. Começa nos receptores, no órgão espiral, que está localizado na cóctea, no ouvido interno. De lá, nós seguimos pro gânglio espiral, vai ser o nosso primeiro neurônio. Construímos a porção coclear do nervo vestíbulo coclear em direção aos núcleos cocleares ventral e dorsal. Desses núcleos, nós vamos ter axônios, a maioria das fibras, elas vão cruzar no corpo trapezoide, contornando o complexo olivar superior. Olha só, nervo coclear, aqui nós temos alguns núcleos do complexo olivar superior, e essas fibras dos núcleos cocleares, elas vão formar o corpo trapezoide, contornando esse complexo olivar superior, contornando o complexo olivar superior, pra formar o lemnisco lateral. O lemnisco lateral vai em direção ao colículo inferior, que vai ser o nosso terceiro neurônio. Olha só, o colículo inferior. O colículo inferior vai se conectar com o corpo geniculado medial por meio do braço do colículo inferior. Então, tem um colículo inferior aqui, se conecta com o corpo geniculado medial por meio do braço do colículo inferior. Do corpo geniculado medial, nós seguimos por radiações auditivas, cápsula interna, até chegarmos no giro temporal transverso anterior, área auditiva primária. É o nosso quinto neurônio. Fazendo uma revisão rápida da via auditiva, o primeiro neurônio vai estar no gânglio espiral, o segundo neurônio nos núcleos cocleares, o terceiro neurônio vai estar no colículo inferior, o quarto no corpo geniculado medial, o quinto no giro temporal transverso anterior. Algumas peculiaridades da via auditiva é que existem outros trajetos. O que eu mostrei é apenas um trajeto pra essa via. Existem fibras que cruzam, fibras que não cruzam, e dependendo do caminho que você segue, você pode ter outros trajetos e outras vias auditivas. Além disso, nós temos uma organização tonotópica na via auditiva. Que nem nós temos uma organização somatotópica no giro pós-central, giro pré-central, na via auditiva nós também temos essa organização relacionada aqui com frequência. Então, a frequência mais baixa vai ser mais anterior, frequência mais alta vai ser mais posterior. Relacionado, claro, com a tonotopia da cóclea. Sobre as vias do equilíbrio, vamos começar mais uma vez nos receptores. Quais receptores? Cristais dos canais semicirculares e máculas do utrículo e do saco. Dali, nós seguimos pro gânglio vestibular, que vai ser o nosso primeiro neurônio. Formamos a porção vestibular do nervo vestíbulo coclear, vamos em direção aos núcleos vestibulares e aqui existem duas vias dos núcleos vestibulares. Seguindo pela via consciente, nós vamos pro tálamo em direção ao lobo temporal e parietal, onde nós temos consciência daquele equilíbrio. Mas tem uma via inconsciente, que pode seguir pelo fascículo vestíbulo cerebelar e vai em direção ao pedúnculo cerebelar inferior até o vestíbulo cerebelo. Então é uma informação de equilíbrio inconsciente. Fazendo aquela revisão rápida, o primeiro neurônio vai estar no gânglio vestibular, o segundo neurônio nos núcleos vestibulares e uma peculiaridade dessa via é que ela vai estar relacionada com o controle de reflexos oculares. Isso acontece por meio do fascículo longitudinal medial que vai conectar esses núcleos vestibulares com o núcleo óculomotor, núcleo troclear, núcleo abducente e vai coordenar o movimento da cabeça com o movimento dos olhos. Sobre a via da visão nós vamos começar nas células fotosensíveis. Podem ser cones ou bastonetes. Vai ser o nosso primeiro neurônio. Dessas células nós seguimos para as células bipolares, segundo neurônio. Vamos para as células ganglionárias até a retina. Da retina nós temos duas opções, retina nasal ou retina temporal. A retina vai formar o nervo óptico. A retina nasal ela vai cruzar até chegar no quiasma óptico. Olha só, retina nasal ela cruza no quiasma óptico. A retina temporal ela não cruza, ela segue o caminho dela. Então, retina temporal não cruza, segue o caminho dela. Ipsilateral. Do quiasma óptico nós iremos formar o trato óptico. Então, aqui está o quiasma, aqui nós temos o trato óptico. O trato óptico vai em direção ao corpo geniculado lateral. Então, o corpo geniculado medial estava relacionado com audição. O corpo geniculado lateral está relacionado com visão. Dali, nós seguimos para as radiações ópticas, o trato geniculocalcalcalino. Por fim, chegamos ao córtex visual, os lábios do sulco calcalino. O córtex visual primário é o nosso quinto neurônio. Mas existem outras possibilidades. do quiasma óptico nós podemos seguir por fibras retino-hipotalâmicas em direção a um núcleo supraciasmático do hipotálamo relacionado com o nosso relógio biológico. Podemos seguir para o colículo superior por meio de fibras retino-tetais ou então para a área pré-tetal por meio de fibras retino-pré-tetais. Resumo rápido da via da visão. Primeiro neurônio vai estar nas células fotossensíveis. Segundo neurônio nas células bipolares terceiro neurônio nas células ganglionares o quarto no corpo geniculado lateral e o quinto no córtex visual. Essa foi uma aula bem complexa. Teve bastante coisa bastante detalhe. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e até a próxima. Tchau.